Qual foi o momento da tua vida que a ficha começou a cair, que precisava de um encontro com Deus? Quando eu experimentei de tudo. Ah, Flávio, você não foi feliz? É claro que eu fui feliz. Mas você acabou de falar que ninguém é feliz. Gente, mas eu era feliz. Você teve muito prazer. Eu tive tudo o que eu queria. Então, eu tava tão feliz na boate, batendo o cabelo. Feliz, entre aspas. Eu tava tão feliz quando eu me encontrava com o meu namorado. Eu tava tão feliz quando eu roubava milhões. Era feliz. Nossa, eu roubei milhões. Olha que felicidade, o tanto de dinheiro. No outro dia eu tinha nem um real. Eu tava feliz quando eu fazia um macacão perfeito que cabia no corpo. Eu tava feliz quando eu ia pras festas. Tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. É isso. Passagem. Lembra que o Salomão falou? É tudo vaidade. Tudo passa. Conheci gente bonita. Conheci gente da Rede Globo. Eu tava na Lapa. Eu vi as filmagens da novela Paraíso Tropical. Eles foram me chamar pra gravar. Eu fui encher a cocaína. Não consegui sair correndo. Eu encontrei com o Rodrigo Santoro em uma lanchonete. A mesma que eu levei a pancada na boca. Em Brasília. Eu chamei ele. Ele senta aqui. Ele sentou. Sentou na mesa comigo. Eu pedi uma porção de batata. Uma cerveja. A gente bebeu a cerveja juntos. Comeu batatinha junto. Ele fez um monte de perguntas pra mim sobre a minha vida. Curiosidade. Ele tava no trabalho em Brasília. Fazendo uma novela. Estrela Guia. Então ele conversou muito comigo. Foi super educado. Simpático comigo. Não houve nada. Mesmo que ele não quis. Porque se ele quisesse era na hora. Então ele não quis. Do jeito que a coisa tava. Imagina. Pulava na goela dele. Não era convertida ainda. Ele não queria. Ele não quis. Ele é super respeitoso. Ele é super amoroso. Então eu conversei com ele. Conversei com o Leonardo Vieira. Dentro da boate. Nós dançamos juntos. Há 30 anos atrás. O Leonardo Vieira com o namorado dele dentro da boate. E ele fazia a novela Sonho Meu. Era com a Patrícia França. Quando ele falou. Quando ele falou aqui com o namorado. Eu quase caí. Mas você não é. Então aquilo foi cair na ficha. O mundo é uma mentira. O mundo é uma ficção. O mundo é uma fantasia. Essa vida é passageira. Quantos anos um homem vivia na época de Noé? O pai de Noé viveu novecentos e poucos anos. Matusalém. Noé viveu seiscentos e pouco. E foi diminuindo. Até chegar em Moisés que passou dos cem. Caleb e Josué. Cem. Mais ou menos. Foi diminuindo. Foi. Até hoje pouquíssimas pessoas chegam aos cem anos. Pouquíssima. Por conta do pecado. Então as pessoas querem. Eu vi um rapaz. Um gay. Um rapaz. Né. Que disse. Não. Eu não quero. Me render a Deus. Eu não quero negar a mim mesmo. O que importa é essa vida agora. Eu tenho quarenta e seis anos. Eu vim pra Jesus com trinta. Então eu fiquei dezesseis anos. Não. Homossexualidade firme. Eu saí do armário. Né. Eu tenho o mesmo tempo de conversão. Mesmo tempo. Eu tô passando dele já. O tempo de conversão pra perdição. Eu já estou passando. O conversão está passando. Eu já tô chegando a dezessete anos na presença de Deus. No fim do ano eu faço dezessete anos. O ano que vem. Dezoito. 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 Vai ser o resto da vida. Que eu não perco minha salvação. Nem por homem. Nem por dinheiro. Nem por casamento. Nem por filho. Nem por coisa. Nem. Nada. É isso aí turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente. Que você pode encontrar aqui no link dessa descrição pra assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente pra abençoar a sua vida.